Ok, 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 ok! Eu estou hoje, nesta terça-feira, conversando com meu querido amigo Elton Souza. Não é de hoje, ó, que eu conheço o trabalho do Elton, das plataformas, de tudo que ele cria, em quê? Numa empresa chamada Estúdio Criativo. Tudo tá de manada? Boa tarde, tudo bem? Vai você, vai bem? Conta pra gente aí que projeto é esse que vai terminar com uma grande apresentação no Estado do Castelão. Fala pra gente aí. Então, Zé, hoje a gente da Estúdio Criativo 3D implantou um projeto, né, no interior do Maranhão, lá na cidade de Alcântara, e é o Árvore da Vida, né? Esse projeto a gente implantou lá com a finalidade de levar cursos de produção audiovisual, horas de informática básica e avançada para o jovem daquela região. E aí no dia 5 a gente vai estar trazendo os alunos pra cá, pra São Luís. Pra São Luís. Exatamente, e a gente vai estar promovendo, já aproveitando esse... Sei que é um domingo, se eu não me engano. É um sábado. É um sábado, sim. É um sábado que vem. E a gente vai estar promovendo esse amistoso beneficente de aproveitar pra praticar esse ato de solidariedade, né? Quem que vai jogar? Vai ser o time do projeto lá do Árvore da Vida, é o ADV. Tá de Alcântara? Isso, de Alcântara. Sim. Com o time do projeto aqui em São Luís, que é o Forquilha, né? O Forquilha Futebol Clube. Vai lotar lá, será? A gente tá trabalhando com essa intenção. Mas a entrada como é que é pra entrar? O quilo de alimento não perecível. Ah, o quilo de alimento não perecível. Agora, me conta o seguinte aqui. Você tem feito esses trabalhos, jogado nas suas plataformas? As suas plataformas estão pro mundo, né? Isso. A gente hoje, inclusive, a gente tem uma equipe que monta essa plataforma lá em Moçambique. A gente até conversava com isso. É, Moçambique. Tudo em Moçambique, viu? Na África. A gente faz essa transmissão também. Inclusive, a gente até trabalhando com um público jovem também lá, pra estar levando esse conhecimento pra eles, né? Sim. Então, a plataforma, ela tá espalhada no mundo inteiro. É a STV 3D. Sim. Que é um projeto da Estúdio Criativo 3D. Que é seu. Exatamente. Há quantos anos você tem o Estúdio? A gente tá desde 2011. É muito tempo. É uma história bonita do Elton. Desde 2011. Tá bom. Então, Elton, encerrando a nossa entrevista. Repita aí como vai ser. Que dia vai ser essa glória, eu digo assim, glória solidária. Que você tem esse coração bom. Fala mais uma vez aí. Então, dia 5 de agosto, tá pessoal, sábado que vem, o Projeto Arvore da Vida vai estar promovendo esse evento beneficente, essa partida, né? Lá no Estádio Castelão. Castelão. Olha onde é. Lá no Estádio Castelão. Então, a gente gostaria de convidar todos vocês. Que hora vai ser? A partir das 20 horas. 20 horas. Às 20 horas. Sábado, 8 da noite, é. Exatamente. A gente gostaria de convidar todo mundo, né? Um quilo de alimento, você vai estar assistindo o jogo e vai estar também ajudando a gente a ajudar outras pessoas, tá? É, você tá vendo? Ação solidária pra você. Só aqui no Zé Cirilo da TV você tem conhecimento de atos maravilhosos, atos de assistência social aos nossos irmãos, que precisam de nossas mãos, tá? Eu volto já.